Assim na terra como no céu, o que está fora é reflexo do que está dentro, isso é uma lei espiritual, é a lei da correspondência, assim na terra como no céu. Da mesma forma que a verdade liberta, a mentira aprisiona. O que você está vendo hoje acontecendo na vida do Júlio é um reflexo de sua própria alma, aprisionada pelas mentiras que ele contou e passou a acreditar nelas e a defendê-las. Ele teve inúmeras chances de mudar o seu destino, de escolher outro caminho, mas infelizmente seguiu fazendo aquilo que sempre fez de melhor, enganar as pessoas. Eu disse no meu primeiro vídeo e repito, não me alegro com o que aconteceu, não me alegro com a desgraça dos outros, não me alegro com a desgraça de uma família. Agora, cada um colhe exatamente aquilo que planta, principalmente o que planta nas pessoas mais próximas, naquelas que deveria cuidar. Todos os meus vídeos contra o Júlio sempre foram relacionados à preocupação dele com a família, que ele se voltasse a priorizar a família dele. Todos os meus vídeos. E em vez disso, eu era taxado como alguém que apenas queria fazer fofoca, como no caso agora. Não adianta você procurar na internet nenhum tipo de processo em nome do Júlio ou mandato de prisão. Você não vai encontrar. A prisão aconteceu em flagrante. A Camila seguiu fazendo... Calma aí, acho que tá torto aqui. A Camila seguiu fazendo a vida dela. Se eu não me engano, parece que ela conheceu um rapaz. E aí fazia os vídeos de comédia no canal dela. Eu acho que ela deveria vir a público e esclarecer tudo assim que possível. Pelo que eu tive sabendo, ela não pode fazer isso devido a questões judiciais. Ela se encontra agora envolvida no processo. E tudo corre em segredo de justiça. Mas, o quanto antes, eu tenho certeza que ela vai se declarar e esclarecer absolutamente tudo. Mas com a verdade. Senão eu vou desmentir aqui. Porque eu tenho provas. Eu tenho provas. Senão, quando puder falar, vamos respeitar o momento. Deixar o tempo dela por questões judiciais. Agora, assim que ela puder falar, que em vez dela vir pra internet falar com as pessoas, me perguntem o que eu gosto de comer, as coisas que eu gosto de fazer. Que ela trate este assunto, porque é um assunto sério. E eu tenho certeza que é um tema muito mais relevante, que ela pode ter bem mais engajamento nas redes sociais do que simplesmente falar o que gosta de comer, o que gosta de vestir, onde gosta de ir. Existem inúmeras outras mulheres que passam pelo que ela passa e não tem coragem de falar absolutamente nada. Então, quando ela puder falar, que ela fale a verdade. Porque se não disser a verdade, vai passar vergonha. Porque eu vou poder desmentir aqui. Eu vou desmentir. Mas eu tenho certeza que ela vai falar. Então, o Júlio, ele está preso. Como é que eu encontrei a confirmação disso? Eu liguei para o CDP de Guarulhos e perguntei sobre ele. Mas eu não disse que ele estava preso. Eu perguntei a respeito de onde ele estava. Já que todos estão perguntando por ele. Está todo mundo perguntando pelo Júlio. Onde é que ele estava? E o cara me disse, olha, me dá o nome dele completo. Eu dei o nome dele completo. Me dá os documentos dele. Eu dei os documentos dele. Por quê? Porque esse é o trabalho investigativo que fazemos. É nesse nível que trabalhamos. Eu não iria trazer um negócio desse aqui para brincar. Para chamar atenção. Para causar na internet. Isso envolve vidas. Isso envolve decepção com o sistema religioso. Se é que esse sistema pode decepcionar um pouco mais. Isso caberia um processo terrível para mim. Eu não iria brincar aqui. A parada é séria. E eu apresentei o nome e o documento do cara. E aí o cara falou, olha, se o nome dele for este mesmo que o senhor deu. E se o documento for tal, 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 tal. Sinto muito te informar. Mas o seu pastor está preso. É brincadeira, cara? É brincadeira, cara? Pois é. Então nós vamos falar aqui. E por que disso? O Júlio, ele se tornou um personagem. Ele criou esse avatar e se tornou. E aquilo lá é uma quadrilha. Eu acho que todo mundo conhece esse vídeo aqui do Júlio na internet. Você vê que é um vídeo que muita gente me pediu para estar reagindo e eu não reagi, não comentei. Porque é um assunto de família, cara. E eu acho que a gente não deve se envolver a partir do momento que não chega ao ponto que chegou. Chegou a este ponto de envolver tamanha incoerência, até mesmo os órgãos públicos, aí o cara é uma figura pública. Cabe a nossa opinião. E a nossa opinião é que ele foi, é e será um canalha. Ele não tem mudança. Aqui neste vídeo ele vai comentar, vai fazer um apelo para que a Camila volte para ele. criaram até mesmo uma hashtag, Camila, volta para o pastor. Olha só. Camila, eu posso estar dizendo essa coisa, eu quero dizer para ela que eu peço perdão para elas e com mais de 3.500 pessoas vão ouvir. Me perdoa, me perdoa, amor. Me perdoa, todo o valor. Me perdoa, todo o valor. Nem consegue sair. Aí você pensa que o cara estava falando a verdade. Eu vou mostrar para você agora que, nessa mesma época, olha as conversas que ele tinha com uma outra jovem. Olha só. A conversa começa, não vou mostrar aqui o rosto da moça, evidentemente, mas a conversa começa falando básico. E eu estou bem, graças a Deus, cada vez melhor. Seguirem em frente, com muita fé. E você, está bem? Aí começa, você está bem, estou bem e tal, beleza? Depois disso, eu estou bem, você está bem? Ela demonstra uma certa preocupação com ele. E olha o que ele fala. Não tem nada para se preocupar comigo. Nunca ninguém se preocupou comigo assim. Nunca ninguém? Deu obrigado. A menina conversou com ele. A menina foi criando uma conexão. Ele sempre foi um cara muito bom de lábia. De muita boa conversa. Ele consegue enganar qualquer um. Isso daí, todas as pessoas que já entraram em contato comigo disseram isso. Eu vou mostrar para você isso aqui que ele, em certo momento, até me enganou. Eu até acreditei que o cara pudesse querer mudança de fato. Porque eu também passo por um processo evolutivo a cada dia. Também estou crescendo e aprendendo. Não sou melhor que ninguém. Agora, eu sou franco. Eu estou melhorando a cada dia. Vocês que me acompanham aqui há mais tempo estão vendo isso. Eu vou mostrar para vocês isso. Mas primeiro eu quero que a gente continue acompanhando aqui a conversa. Eu não sei o que falar. Não sei o que falar. Porque ela está falando para o Gabriel. Era para a minha esposa que está falando isso para mim. Isso é muito forte. Uma palavra assim que me faz acreditar que você, Deus me deu para a gente ser bem amigos mesmo. Obrigado. Você é muito inteligente nas palavras. Você é uma bênção de Deus, menina. Você não sabe quem você é. Obrigado. Olha, eu estou muito feliz por ouvir isso. Eu acho que realmente não é fácil para mim. E queria agradecer a Deus por essas palavras. E dizer para você que é muito linda as palavras. Parabéns. Era isso que eu sonhava. Eu sonhava que eu tinha uma esposa que me ajudasse desse jeito. Eu vi seu marido ali, porque a mulher sabe que fica nessa casa, a tola derruba tudo. E eu arrumei uma mulher tola, infelizmente. E eu arrumei uma mulher tola, infelizmente. É só pensar duas coisas, né? Eu te abençoo, obrigado pelas palavras. Eu arrumei uma mulher tola, infelizmente. Está aqui chorando. Tá preso lá agora? Onde é o lugar dele? Apodrece lá. Aí você pensa que acabou? Não acabou não, parceiro. Olha só. Mas obrigado, viu? Eu vou te mandar um presente também. Vou te dar a troca. Bom dia, vem pra cá. Vem pra cá. A gente andar um pouco. Te apresentar os lugares aqui. Te amo muito, viu menina? Se cuida. Vem pra cá. Já rolou aquele convite. Vem pra cá pra te apresentar os lugares. Só que essa menina, ela tem um diferencial. Ela não é ovelhinha de igreja. Besta, manipulada por pastor canalha. Ela é uma menina que estuda outras vertentes espirituais. Ela é terapeuta holística. Com essa ele não contava. É uma menina de aparência muito jovem. Uma boa aparência. Você nem suspeita que a menina mexe com um negócio desse. A menina joga cartas. E aí ele vai se surpreender. Com essa declaração dela. Olha só. Sabia que não dá pra gente entender? Você joga cartas e fala da palavra. Queria saber qual que é... Onde que tá a sua... A sua postura religiosa? E como que você tá? Bom dia. Olha só a resposta da moça com muito mais conhecimento do que ele. Então... Eu nunca gostaria de ter que debater religião ou doutrina religiosa. Sabe? Porque eu acredito que cada um está pronto a entender conforme a sua consciência atual. E eu não quero jamais causar um mal-estar entre a gente. Por maneiras de pensar diferentes. Sabe? Eu adoro os ensinamentos de Deus. Mas eu não sigo nenhuma doutrina. O que é mais conhecido como religião. Eu apenas sigo a essência. Que é Deus e a religiosidade. Baseada no amor, carinho, respeito. Gosto de permitir que Deus me faça de ferramenta para ser orientada. E orientar quem precisa. Entende? Igual... Eu acato também muita coisa que você fala. Porque vai adequar o meu presente e ao que eu preciso no momento. E assim... E com as cartas eu trabalho como terapeuta holística e ou alternativa. Não sei se você já ouviu falar, né? Que sempre foi usado desde o início dos tempos por várias civilizações. Então, assim... Deus nos utiliza para transmitir a mensagem dele, né? Conforme a capacidade. Conforme a compreensão do grupo a qual estamos, vamos dizer, cocriando. Para um bem maior, com certeza, né? A motivar a consciência de cada um. Então, assim... É necessário as pessoas buscar conhecimento. Buscar ajudar, né? Para que a palavra de Deus possa ser compreendida, compreendida e aceita e praticada. Não simplesmente ser só ouvido, passar de um ouvido e pular para o outro. Entendeu? Então, assim... A minha postura é uma postura religiosa. Porém, não doutrinária. Falar de terapia holística com um cara como o Júlio. Eu acho que ele deve ter pensado em óleo de soja. Será que ela faz massagem nas pessoas com óleo de cozinha? Deve ser um negócio desse, né? Holística. Ah, já sei. Ela pinga óleo no olho dos outros. É um ignorante, cara. É um dependente químico que precisa de ajuda. O cara não sabe absolutamente... Consegue enganar as ovelhinhas. Não consegue enganar uma moça com esse nível de cultura. Tanto que... O que aconteceu? Ela vai se utilizar das técnicas dela para saber quem é o Júlio. Ela encontra uma resposta, mas ela fica um pouco assim na dúvida. Ela tem a intuição, mas fica um pouco na dúvida da sua própria resposta, né? Tipo assim... Ah, será que não é coisa da minha cabeça? Procura um amigo que faz o mesmo trabalho. Este amigo joga as cartas para ela e revela para ela com quem ela estava se envolvendo. E pouco tempo depois, se não me engano, acontece o que acontece. Eu vou explicar para vocês aqui. Todo o excesso denota uma carência. Essa busca excessiva pela santidade, essa busca excessiva, sabe? Para Deus, só pode esconder uma coisa. A carência de Deus. Você só vai buscar alimento quando você está com fome. Você só come desesperado quando a fome é desesperadora, entende? Então, assim... Fuja de todo santo, sabe? A gente na vida deve buscar o equilíbrio. Não o exagero, não o excesso, sabe? E, assim, é um livramento para você também. Querendo dizer, você estava um pouco envolvida com ele. Viu? Foi um livramento que foi logo antes de acontecer o que aconteceu. Essa dor é que havia um livramento para você. Então, assim, a gente fica assustado, de fato, com isso. Eu não me surpreendo tanto. Para mim, seria até uma coisa de abuso, tá? Porque eu vejo um desregro sexual muito grande. Tinha visto no jogo. Mas é que cada um arco mesmo ali com a sua vida, com as consequências das suas escolhas. Proximidade. É normal. Essa dor é que havia uma proximidade. É normal a gente levar esse choque, né? É normal a gente levar esse susto. Mas é assim mesmo, entendeu? Se ele, de fato, fez isso, ele é um risco para ela, para outras mulheres, para a sociedade. Entendeu? Isso aqui foi, se eu não me engano, foi uma treta que houve dentro de casa. Não sei se foi a treta já que resultou na prisão dele. Mas já foi algo que a moça ficou assustada. E aí o cara fala. Assusta. Mas é assim mesmo, entendeu? Se ele, de fato, fez isso, ele é um risco para ela, para outras mulheres, para a sociedade. Entendeu? Na minha opinião, esse último áudio aqui resume o que o Júlio, de fato, tem. Pela minha mediunidade e pelo que eu conheço do perfil, só pela foto, o vídeo que você me mandou dele falando sobre barba, né? Cada perfil de corpo entrega um perfil de personalidade. Eu não tenho a menor dúvida, entendeu? Que ele é extremamente sexual. E eu não tenho a menor dúvida, tá? Que ele é, assim, coitada. Assim, de verdade, assim. Eu não tenho dúvida do que eu estou te falando. A fé dele realmente pode ser muito importante para ele. Mas o masculino dele, a essência dele é uma essência. Se ele não fosse evangélico, ele seria aquele perfil vagabundo, sabe? Que ilude mulher, sabe? Que faz orgia, que faz bagunça. E se ele encontrar espaço, ele faz isso estando na igreja. Estamos falando de pessoas que nem conhecem o cara pessoalmente e já tem essa visão dele. Uma análise completa, mano. Cara, o Júlio se deu muito mal. Essa lábia dele funciona com ovelhinha de igreja, doutrinada por pastovo, ou ignorante, ou safado. Que acaba resultando nos mesmos fins, né? Porque deixa um bando de idiota à mercê de qualquer um com uma boa lábia. Então, agora amanhã eu estarei soltando dois vídeos. Estarei soltando trechos da minha conversa. Onde eu tento falar com o Júlio. Que não há a necessidade de nenhum dinheiro, porque tudo dele envolve dinheiro. Vou te dar, vou te dar, vou te dar. E eu disse que não, tudo bem, cara. Segue seu caminho em paz. E ele saiu dizendo na internet, dizendo às pessoas próximas que depositou, que comprou meu silêncio. E eu vou mostrar pra vocês um áudio do cara chorando desse mesmo jeito que ele fez um vídeo. Falando com a Camila, dizendo que vai mudar, que vai buscar um psicólogo, um psiquiatra. Pô, mano. Eu não tô aqui pra condenar ninguém, cara. Não estou aqui pra condenar ninguém. Quem sou eu? O cara dizendo que ele ia mudar. Eu vou condenar o cara? Eu também erro. Eu também falho. Eu também estou num processo evolutivo. O problema é que o cara sai dizendo isso. Ainda manda a quadrilha evangélica dele, chamada Igreja Santidade e Endemoniamento, me ameaçar. E amanhã eu estarei mostrando tudo isso. Tudo isso. E eu quero ver... Mano, os caras têm família, os caras são casados, os caras têm filhos. Dando uma de... Nossa, infelizmente eu não posso nem dizer os termos aqui no YouTube. Beleza? Aguarde os próximos capítulos, porque amanhã tem não somente um vídeo sobre esses áudios, como também uma denúncia fortíssima que eu nem imaginei que nossa semana seria desse tipo. Pancada atrás de pancada. Aguarde. Rapaz pela espada.